Olá, você está aqui sintonizado na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, aqui comigo, Padre Acácio. Hoje nós temos a alegria de acolher mais um recém-ordenado aqui da nossa Arquidiocese de Belém, Padre Fabrício. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Padre Acácio. Padre, qual é o seu nome inteiro? Fabrício da Silva Albuquerque. Bem, já que o Senhor está aqui, Vida Consagrada, não podemos deixar de, com todo respeito, vasculhar um pouquinho a sua história e a sua vida. Então, a primeira pergunta que o Padre faz a você, quantos anos você tem? Trinta anos, Padre. Trinta anos. E o Senhor nasceu aonde? Eu sou de Belém mesmo, né? Eu me criei ali no bairro do Guamá, na paróquia de Santa Maria Gorete, e vivi minha vida ali, só saí de lá para o seminário, aos 21 anos. Certo. E a sua família sempre foi religiosa? Sempre foi de participar da igreja? Como é que é a tua história? Na verdade, Padre, os meus pais, de maior expressão religiosa, a minha mãe. O meu pai, ele já foi um caminho feito, no período de discernimento vocacional, de vida pastoral na minha paróquia. O meu pai foi se percebendo, na necessidade também de se fazer parte integrante da vida pastoral, de participar, de partilhar, de viver um pouco daquilo, tudo que eu vivia. E então ele começou a frequentar, ali em 97, 98, ele começou a frequentar as celebrações, logo em seguida participou do SEC, na paróquia, resolveu casar. Então eles casaram ali em 98, os meus pais. E ali então começou uma presença mais frequente dos meus pais. A minha mãe participava frequentemente das celebrações, mas o meu pai não. Os meus irmãos iam às celebrações dominicais. O meu irmão mais velho, já que dentro da vida pastoral vivida por mim, eu consegui fazer com que ele também vivesse, tivesse a mesma experiência. E então ele começou a participar junto comigo nas atividades da pastoral da juventude, liturgia e outras atividades na paróquia. Nós somos quatro irmãos de uma vida mais frequente de igreja. Tenho meu irmão mais velho, o Flávio, e os meus pais. Hoje o meu pai é um assíduo nas celebrações, uma presença frequente. É agente da pastoral do Dízimo. Então, de vida de igreja, hoje, graças a Deus, como fruto de todo um trabalho, de toda uma caminhada de igreja, hoje, graças a Deus, tenho os meus pais muito frequentes na igreja. E eu acredito, então, que nesse ambiente familiar, você também tinha uns momentos de oração junto em família. Pois é, padre. Na verdade, hoje nós temos, né? Eu digo, hoje nós temos um sírio, nós temos um Natal diferente, onde nós, antes de qualquer coisa, rendemos graças ao Senhor. Reunimos a família, rezamos, partilhamos, fazemos uma espécie de avaliação, né? Sempre visando uma correção fraterna. E eu acredito que hoje nós temos isso muito claro, muito presente, muito forte no seio da família, né? Eu consigo reunir todo mundo para rezar nesses momentos mais fortes. E até mesmo fora desses momentos mais fortes, nós conseguimos estar juntos, né? Vendo e vivendo as situações de forma diferenciada, hoje, tendo o Cristo como foco, né? E, desde criança, o senhor participava tranquilamente da igreja? Não. Assim, nós íamos às celebrações, né? Mamãe sempre nos arrumava, íamos para as celebrações, para as missas, né? Mas, de uma presença, né? Uma presença de engajados, eu inicio ali com os meus 14 anos, né? Aos 14 anos foi que, de fato, nós iniciamos uma vida de igreja, de comunidade, de vida de pastoral, né? E o que despertou o senhor, justamente nessa idade, que é a idade que a gente até brinca que é da aborrecência, né? Que fica rebelde, revoltado, né? O que te levou a querer ter esse compromisso com a igreja nessa idade? Padre, hoje, hoje, eu posso falar com muita serenidade que, desde sempre, o senhor me chamou ao sacerdócio, né? Todas as minhas decisões, cada sim e cada não, apontavam para essa realidade, né? Eu percebia, aos 14 anos, 15 anos, né? Que ele me chamava a essa totalidade, né? Mas, foi justamente com a vida pastoral, na vida pastoral, eu percebia, então, que eu precisava dar mais de mim, né? Não em um ativismo pastoral, né? Mas em uma total doação, né? Eu, até os meus pais brincavam comigo nos finais de semana, quando eles diziam Por que que eu não me mudo logo, né? Por que que você não vai logo para a igreja? E, dentro de toda uma presença de comunidade, de celebrações, nas atividades formativas da própria paróquia Eu sempre sentia, no final de tudo, o desejo ou a falta de algo, né? E eu comecei a fazer um caminho, né? Procurei o meu paro, conversamos E, dentro, né? Da orientação de uma religiosa, que foi a irmã Luísa, que é missionária imaculada do PIME Nós começamos a fazer um caminho de discernimento vocacional, né? Ali, então, fui para os capuchinhos, fiz dois anos de acompanhamento vocacional capuchinho Fui compreendendo, né? Fui acolhendo e conformando tudo aquilo que eu sentia Aquilo que eu ia conhecendo dentro desse acompanhamento vocacional E, após dois anos de vocacionado capuchinho Eu, então, na semana específica, eu decidi que não era ali ainda, né? Resolvi parar, estudei, trabalhei E, no final de 2004, uma catequista amiga minha me convidou para conhecer o seminário São Pio X E, chegando lá, eu posso dizer com muita tranquilidade que foi amor à primeira vista Eu cheguei e senti muito forte que era ali Ali, então, conheci o Padre Vladian, que é da mesma paróquia que eu, Santa Maria Gorete Mas o reitor marcou para mim a acolhida, a forma com que ele foi me apontando o caminho E começamos um trabalho em 2005 Foi um ano que eu parei tudo para me dedicar somente a esse acompanhamento vocacional E aí, finalmente, em 2006, no dia 10 de fevereiro de 2006, ingressei no seminário Certo, e qual foi a tua... Aliás, qual foi a atitude da tua família Quando você decidiu que, de fato, eu quero ir para o seminário Coloco isso por causa da primeira expressão que você demonstrou de seu pai Nossa, vai morar na igreja? Ponto, agora vou mesmo Qual foi a atitude deles? Pois é, Padre A princípio, os meus pais, assim, de modo particular, a minha mãe Ela sentia muito mais como perda Poxa, eu vou perder o meu filho Porque a ideia que se tem é ele vai embora Ele vai morar em outro lugar, em outro país, vai para uma outra realidade E a minha mãe, ela expressava muito mais essa realidade O meu pai, ele já tinha uma resistência maior O filho, trabalhei com ele, ajudei durante cinco anos Então, a princípio foi uma realidade de choque Poxa, perder, perda Mas com o caminho feito de comunidade, de igreja Dentro daquilo que já partilhei Das conquistas que fomos realizando ao decorrer da caminhada Eles foram acolhendo essa realidade como dom Tanto que essa resposta vocacional Acabou se tornando na vida deles também força Foi justamente dentro do meu sim Que foi se cativando o sim deles Então, eles, a princípio, resistentes Foram fazendo este caminho comigo Foram acolhendo E com o tempo se tornaram um dos meus maiores incentivadores vocacionais Certo E os teus irmãos? É, os meus irmãos Eu, graças a Deus Somos quatro filhos homens E Sempre ocupei Um lugar de irmão mais velho Mesmo sendo terceiro Sempre tive liberdade de chegar com eles Mesmo com o mais velho De chegar, de conversar E Graças a Deus Eles souberam acolher O sacerdote, o padre Percebem como dom Buscam Eu acho muito bonito isso Buscam como dom de Deus Na vida deles também E graças a Deus Eu até brinco Quando tem Aquele princípio onde O profeta não é aceito em sua terra E graças a Deus Eu posso dizer que em casa Eles conseguem perceber Deus Em mim No meu sim Na minha resposta E busco dentro disso Cada vez mais fortalecer Este meu sim Para cada vez mais Bem corresponder A este dom que me é confiado Então Bem Qual foi a tua experiência Por parte dos teus amigos Porque Nessa idade Quantas amizades a gente tem Às vezes você falar para um amigo Nossa, eu estou indo para o seminário Alguns, nossa E esses meses Outros, nossa Você está louco Qual foram as reações Que você teve Padre Graças a Deus Eu Eu fiz um caminho De grupo De pastoral E sempre procurei Mesmo na escola No trabalho Nas diversas realidades Onde me encontrava Sempre procurei Expressar o meu amor Pela igreja Então isso Então isso acabava Se tornando sinal Para que todos Me olhassem E acabassem Concluindo Nossa, você vai ser padre Daí eu nem precisava Dizer nada Mas eu procurava viver Nesta comunhão Com aquilo que eu Pregava Então isso acabava Se tornando Para eles Este referencial Você vai ser padre Não que isso Tenha influenciado No sentido De determinar Para mim Que eu precisava ser Em função Daquilo que me diziam Mas encontrava Aí a confirmação Daquilo que eu sentia Então Nos diversos grupos Sempre Sempre Percebendo Essa realidade E acolhendo Eu graças a Deus Posso dizer Que não tive dificuldade Com nenhum Pelo contrário Mesmo as minhas Namoradas Que tive Sempre busquei Viver de forma Diferenciada Rezando com elas Rezando com elas Buscando viver Um relacionamento Dentro daquilo Que a igreja Me orienta Nos orienta E graças a Deus Eu não tive Problema Não tive Uma não aceitação Desta Desta minha decisão Falando em aceitação Como é que foi Quando o senhor Chegou no seminário Porque é uma coisa A gente visitar É conhecer É verdade Outra coisa A gente chegar e morar Nossa Estou aqui dentro E agora? Nossa É uma impressão Que fica Que fica Fica Sempre Eu acho que são dois momentos Que marcam Muito forte Em nós É quando chegamos E quando saímos Não que esse intervalo Não tenha marcado Porque marca Tudo marca Tudo marca Mas Foi estar só E muito acompanhado Eu lembro Uma manhã chuvosa De sexta-feira E os meus pais Me deixaram Conversamos Rezamos E depois eles saíram E quando eu Virei Eu olhei Os meus irmãos De turma Estavam já sentados E ali eu entendi Que a minha nova família Era aquela E que eu precisava Encontrar neles Esta presença Este apoio Esta força E aquilo que a princípio Foi medo Foi aquela sensação De solidão Foi dando lugar A uma Realidade de força De comunhão De tranquilidade Mas dentro De um caminho Né padre Dentro de um caminho Mas foi muito Dentro disso A experiência De chegada No seminário Eu lembro Que Num primeiro Encontro Que tivemos Com o padre José Luiz Que foi o nosso Reitor No propedeutico Dom Orani Chegou Logo em seguida E tocou A minha cabeça E eu estava De costas Para a porta E eu não sabia Quem estava Tocando a minha cabeça E aí todo mundo Me olhando E eu Fiquei sem entender E depois Quando eu virei Que eu vi que era o bispo Eu disse Meu Deus do céu Então Quando ele Colocou a mão Sobre a minha cabeça Todo mundo me olhou Que eu virei Que eu vi que era ele Eu disse Gente O que é isso E entendi Naquele toque Essa acolhida Essa força Essa presença De Deus Na pessoa do bispo Que me acolhia ali E tudo aquilo Que era puramente humano Foi se conformando Com o que é puramente divino Ok Nós vamos então Para um pequeno intervalo E daqui a pouco Vamos conhecer mais um pouquinho Da vida aqui Do neosacerdote Padre Fabrício Teve em Nazaré Para dar uma vida consagrada Aqui comigo Padre Acácio Na qual estamos conhecendo Hoje aqui A vida do neosacerdote O padre Fabrício No primeiro bloco Ele pôde colocar Para nós A sua infância Tudo aquilo Que ele pôde Vivenciar E cimentar De maneira especial Com o testemunho Do seu pai Com o apoio Da sua mãe Dos seus irmãos Dos seus amigos Na qual então De fato Ter a certeza Que Deus o chamava Ingressou para o seminário E ele partilhava aqui conosco Quando eu fazia a pergunta Como é que foi A primeira pressão Que se teve Quando chegou no seminário Tudo Dessa nova adaptação E o senhor colocou Uma coisa aqui Que me achei interessante Fazia muito tempo Que eu não pensava nisso Sabe Quando a gente não entra Para o seminário Como cristão comum Muitas vezes Parece que O padre Se torna Vou colocar um Deus Um bispo Se torna um Deus Mas é alguém distante E de repente Você está nesse contato Me fez lembrar Quando o senhor colocou Nossa O bispo me tocou Essa foi a impressão Como é que fica Justamente Esse sentimento Como é que a gente Vai trabalhando com isso Porque No momento A gente estava de um lado Agora a gente está Dentro dele Como lhe dá Essa questão do respeito O carinho Muda essa visão De olhar para o padre Muda essa visão De olhar para o bispo Continua isso É uma coisa interessante Que muitas vezes O pessoal não imagina O que o senhor partilha Diante dessa realidade Padre Cássio Eu na verdade Acredito que O fato De ter a possibilidade De viver A dimensão formativa No seminário Te proporciona Uma valorização Desta realidade De forma mais esclarecida Eu sempre me preocupei Eu sempre me preocupei muito De estando no seminário Sendo seminarista Inserido no processo De formação De não abrir mão De um ato de piedade De repente Nós entramos Na formação E acabamos deixando De viver muito Esta realidade Que expressam O nosso primeiro amor O primeiro contato E eu sempre me preocupei Muito com isso O ato de tomar a benção Do sacerdote E me preocupando Muito com isso Eu comecei a buscar A buscar Viver Intensamente isso Mesmo no seminário Essa realidade Que eu partilhei Agora há pouco Em relação a Dom Orani É muito dentro disso mesmo Que o senhor acenou Era o bispo Eu fora do seminário Eu olhava A pessoa do bispo Como aquela pessoa distante E de repente No meu primeiro dia de seminário Sentindo tudo Que eu sentia ali Ele tocou a minha cabeça Ele se aproximou Ele veio ao encontro Então acolhendo isto Como Essa presença de Deus Que vem ao nosso encontro Eu assumi para a minha vida E Busco Busquei Ao decorrer de todo o processo De formação Viver e acolher O sacerdote Estando hoje inserido Neste processo Visando Viver esta mesma realidade Viver o sacerdócio Entendê-lo Na dimensão Humana Hoje Não mais o distante Mas percebê-lo Nas suas fragilidades Na sua humanidade Mas acima de tudo Mas acima de tudo Nas potencialidades Que lhes são conferidas Como dom Então eu digo Que Todo esse caminho Feito Me ajudou A acolher O sacerdote De forma mais completa De forma mais plena Vivendo esta realidade Hoje Assumindo esta realidade Hoje Eu lhe digo De forma muito serena Hoje eu consigo Hoje Eu percebo Eu acolho Compreendo Mais do que acolher É compreender Dentro dessa dimensão Do todo O sacerdote Nas suas fragilidades Mas também Nas suas potencialidades Não mais esse ser distante Mais próximo de nós De fato A pessoa do Cristo Que é dada Em favor do povo É interessante Quando o senhor falava Que eu pensava Como isso também Toca nas nossas famílias Eu lembro A primeira vez Que meu padrinho Que era padre Ia para a casa Dos meus pais Quando eu entrava Nossa É o padre A primeira vez Que o padre Foi abençoar É o padre Depois até hoje Mesmo como sacerdote Quando algum padre Passa lá Para visitar É alegria A presença da igreja Até recordava Nos programas Tive alegria Também de visitar A sua casa Sem combinar Nada planejado Um dia também Pude estar com a tua família Almoçando E isso Como também é bonito A gente poder ver De onde as nossas Vocações saem Saem da família Saem do cotidiano Saem da experiência De fé Saem da experiência De carinho De amor Quando o senhor Colocava dos atos De piedade Eu vejo assim Como isso faz a diferença Lá na nossa Proca Bom pastor Eu tenho o privilégio De ter a pastoral De vários seminaristas Inclusive Da arquidiocese de Belém Da nossa comunidade De Marabá Isso me chama Muita atenção Dos meninos Que vão lá E conservam esses atos De piedade Venha São Padre Quando chega Na hora de ir embora Aquele carinho Aquele respeito E são situações Que de fato A gente não pode perder E o que faz a diferença Na vocação Do presbítero O senhor colocava Aqui também Em esses atos De piedade Eu acredito Não somente Nesses gestos Mas também Acredito Que o senhor Também tem As suas orações De ato e piedade Quais são As suas orações De ato e piedade Que o senhor Conservou Dentro De todo esse período De formação Que o senhor fala Olha Padre Isso aqui parece Tão simples Mas fez a diferença A oração Oração do Santo Terço Padre Eu digo Não dá Para você Passar pelo processo De formação Sem fazer Esse caminho Com Maria E Eu tenho Uma devoção Muito grande Por Nossa Senhora Das Graças Eu tive A possibilidade De viver De fazer Uma experiência Pastoral Em Quarací Com o Mocenio Cid Foi um intervalo De quatro meses Mas que para mim Falou muito forte Foi justamente Ali no período Do Sírio De Quarací Então eu pude Viver muito Intensamente Né Essa realidade E Eu digo Não dá para você Passar pela experiência De seminário Sem viver Essa realidade Com Maria Né Então acima de tudo A oração Do Santo Terço Né Que Busquei Né Rezar e viver Cada mistério Em cada momento Que passava Dentro do seminário Né Devoto de Santa Maria Gorete Busquei Sempre fazer A novena De Santa Maria Gorete Né Que É Na sua resposta Jovem Buscou conformar-se Aquilo que O Senhor lhe confiou Né Numa vida de castidade Né De amor A Sagrada Eucaristia Então Eu digo Como Foco Né Como ponto Mais latente Em mim Eu trago o presente A oração do Santo Terço Né Como ato de piedade Dentro ali Da formação humana No seminário Qual foi Algum fato Ou alguma situação Que te marcou muito Padre Eu digo A saída De irmãos Da turma Né Isso Eu Eu acredito Que foi algo Nós éramos oito Quando entramos Em 2006 Né E Ficaram dois É o Padre Everson E eu Né Então Em cada saída De cada irmão No caso aqui Seis Né Deixaram Hoje estão aí Trabalhando Casados Né Vivendo Também Com a igreja Né Mas Na vocação matrimonial Ou não Né Mas eu acredito Que o que marcou Dentro da Da dimensão Humano afetiva Seria A Essa saída De cada irmão Né Que Exige Chama Né A nossa A nossa totalidade Para aquilo que é foco Né As perdas Elas vão ser frequentes Em nossas vidas Né As saídas As mudanças Elas vão ser frequentes Em nossas vidas Mas é É o que nos chama A olhar para o que é essencial Né E nós somos chamados Por Cristo Para o Cristo E com o Cristo Né Fazer esse caminho Então eu acredito que É muito isso Né A saída de cada irmão Né Eu lembro Eu lembro Quando Um irmão Né Já estando ali No quarto ano Chegou para mim E quis partilhar Dizendo que Acolhia o dom Da vocação matrimonial Estando no quarto ano De teologia Eu estava indo para o primeiro Né Então aquilo mexeu comigo E disse Mas como pode Né O quarto ano de teologia Né As portas da ordenação Abri mão assim Mas você vai fazendo Esse caminho E você vai percebendo Que se é de Deus Nos preenche no todo Né E o que nos preenche No todo Nos concede O necessário Para correspondermos ao dom Né Então acho que é isso Né Bem Diante Todos esses fatos Que o senhor colocou aqui Quais foram os lugares Que o senhor trabalhou pastoralmente? Nossa Eu acho que eu fui Um dos únicos seminaristas Que mais percorreu Arquidiocese Né Porque Eu passei por oito paróquias Não tem muito assunto aqui Para acabar se falando Pois é Eu passei por oito paróquias A paróquia Que eu comecei Nesse trabalho Na dimensão pastoral Foi no Sideral Paróquia da Natividade Lá então era o paroco O padre Paulo César Falcão Né De lá eu fiz uma experiência Na catedral Com o padre Gonçalo Um curto tempo de cinco meses Né E então É Saindo de lá Eu fui Para A Santa Cruz Né Aí ali O paroco que assumia Era o padre Paulo César Falcão Né E Como eu já havia feito um trabalho Com a juventude Com ele Ele pediu Para Para que o reitor O padre Sebastião Fialho Então indicasse Um seminarista que pudesse E aí ele pediu Indicou O meu nome E eu então fui Fazer um trabalho Pastoral com ele Novamente na paróquia Da Santa Cruz Da Santa Cruz Eu fui para a Sacramenta Né Fiz uma experiência pastoral De um ano Com o padre Fábio Quintal Né Da Sacramenta Eu fui Para Iquaraci Né Ou melhor Fui para É Fui para Iquaraci Fiz uma experiência Com o Monsenhor Cid De Iquaraci Eu fiz uma experiência pastoral Na minha paróquia de origem Né Que foi quando o Monsenhor Cid Ele estava saindo da paróquia Né Vindo para o Santuário de Fátima Então eu Final de ano Então eu precisava Concluir o ano E o padre Carlos Então me acolheu Para que eu concluísse o ano Na minha paróquia de origem De lá então Eu concluí Em Benevides Com o padre André Né Na paróquia Nossa Senhora do Carmo Os dois anos Últimos No período de formação Hoje eu estou Morando com o padre Silvio Né No ano pastoral E A gente está lá Fazendo um trabalho Né Tendo essa experiência De convivência Na paróquia Mistério Da Transfiguração É Bem Vamos passar então Uma por uma Opa A primeira paróquia Na atividade Na atividade No Sideral O que mais te marcou Nessa paróquia E o senhor traz Como reflexo Hoje para o seu Presbitério A acolhida A acolhida Nós tínhamos A presença De um seminarista Do propedeutico E um seminarista Que estava no terceiro No segundo ano De teologia A acolhida Do paróquio E do povo Que não fizeram A distinção É um propedeuta E um seminarista Da teologia Pelo contrário Nos acolheram Né E foi uma experiência De convivência Muito fraterna Eu estava começando Tudo Né E cada família Me acolhia Como filho E isso Me revigorava Né A juventude paroquial Que Que percebendo Né Na minha resposta A força Buscavam então Também corresponder A este dom Né De ser presença De igreja Né De buscar fazer A diferença na família Então nós criamos Todo um vínculo Muito forte na paróquia Né Tanto que a juventude De lá Até hoje Quando nós nos encontramos Nós celebramos Né Então é uma presença Muito positiva Né Então eu trago Presente para a vida Né É a acolhida Que faz a diferença Né Faz a diferença Segunda paróquia A segunda paróquia É A catedral Ela Ela tem uma imagem Criada Né E Eu digo Providencialmente Eu Eu fui Ter essa experiência Na catedral Com o padre Gonçalo E pude conhecer Uma outra realidade Da catedral Né Com o padre Gonçalo Eu pude conhecer Uma realidade periférica Né Uma realidade Que 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 precisa Dessa presença De igreja Né E eu digo que Ali foi O dedo de Deus Né A A presença Naquela realidade Ali me ajudou A A Perceber a necessidade De não me prender Aquilo que é Primeira impressão Né Mas ir mais a fundo Avançar Nessas águas Mais profundas Né E a catedral Foi essa Essa expressão Para mim Né Eu trago presente Para a minha vida Essa necessidade De De não parar Onde os outros Me Me acenam Mas Adentrar Ir mais Mais a fundo Na realidade pastoral De qualquer que seja A paródia Ok Nós vamos para um breve intervalo E daqui a pouco Vamos continuando aí Ver por onde O padre Fabrício Pôde passar em todo o seu trabalho Né Nesse período de informação Fique conosco Programa Vida Aconsegada Que é a TV Nazaré Você está comigo O Padre Cássio A qual hoje Nós estamos tendo a oportunidade De conhecer um pouquinho Da história Sobre o nosso sacerdote Aqui o padre Fabrício Ele partilhava conosco No bloco anterior Né Todo o seu trabalho pastoral Partilhou Nas duas paróquias Que lhe passou E assim Nós prosseguimos Então né Vendo por onde mais Que o padre Fabrício Pôde trabalhar aqui Conhecendo a arquiprocese Nas paróquias Qual foi a próxima Terceira A terceira paróquia Foi em São Sebastião Na sacramenta Com o padre Fábio Né Ali nós tivemos Um trabalho mais específico Com a catequese No âmbito mais formativo Né E Foi interessante Porque É Quando Quando eu soube Que ia para Para a paróquia De São Sebastião Na sacramenta Lá já havia sido Um Casa de formação Né E A presença De diversos seminaristas Lá Acabou criando Na comunidade Um Um certo vício Né Tinha sempre Seminaristas À disposição Então Quando nós chegamos lá Dois seminaristas Todo mundo Cobrando muito Né Vai Vem Nós tivemos Que nos adequar Hoje o padre Maurício Que fazia pastoral Comigo lá E Nós tivemos Que fazer um trabalho Junto com o padre Né Para Reeducar A comunidade Hoje Nós temos Um padre E dois seminaristas E a comunidade Fez conosco Esse trabalho Né Então A aceitação A acolhida A abertura Da comunidade Me marcou muito Né A A coordenação Da catequese Ali era a dona Rita Né E também Uma mãe Uma expressão De mãe Assim Muito positiva Né Uma pessoa Assim muito de Deus Uma mulher De muita piedade Né E isso ficou Muito forte Né Para a gente Para mim Como seminarista E como padre Próxima paróquia Da Da sacramenta Eu fui Para a paróquia da Santa Cruz Né Uma outra realidade Né Sendo o padre Falcão E ali já conhecendo A dinâmica pastoral do padre Já tendo convivido com ele dois anos Né Sabendo um pouco Né Da pessoa do padre Eu digo que A realidade pastoral Uma realidade mais de centro Né Se fez desafio Para nós Né Padre chegando Nós também estávamos chegando Com o padre Era uma realidade Dos cruzes Aí os padres de Ocesano chegam Então É um novo Né É um novo Que trazemos Para a vida daquela comunidade E Eu não posso fugir Também da Da realidade de acolhida Daquele povo Né A abertura com que aquele povo Acolheu o padre Os seminaristas Foi Foi de Deus Né E aquilo me marcou muito Né Não Não somente O povo acolhe Mas o sacerdote Precisa estar aberto para isso Né E isso era muito forte No padre Paulo Isso é muito forte No padre Paulo Né A Essa realidade De reciprocidade Onde o padre está muito aberto E a comunidade se faz Né Na mesma dimensão Isso Ajuda muito Na vida pastoral Para que a vida pastoral Aconteça Né Isso dentro da realidade Da paróquia da Santa Cruz Me marcou muito Até hoje Quando volto lá também É É muito fraterna Acolhida Né Muito família Tenho Famílias que Até hoje ligam Perguntam como é que estamos Né É De Deus De lá Da Santa Cruz Tive essa experiência Em Cuaraci Né Disse ainda há pouco Que o Que me marcou muito ali Foi Foi a vida Né De De grande devoção A Nossa Senhora das Graças São João Batista Né Lá tem uma comunidade São Raimundo Nonato Que também tem uma expressão De 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 procissão imensa Você participa ali Você Pensa que é uma Procissão de uma igreja matriz Porque o povo Se faz presente mesmo Você vê o povo vestido Né Como o santo Você vê o povo com A imagem do santo Sobre a cabeça E você Não dá pra não Partilhar aquela realidade Né Então Essa realidade De piedade Dentro da Da realidade da paróquia Me marcou muito Né A estrutura pastoral Da paróquia Né Ali Organizada pelo Monsenho Cid Também Ficou muito forte Pra mim Né A liberdade Com que ele Administra Orienta Conduz o povo E na mesma Com que o povo Acolhe E se deixa Conduzir Né Confiança com que o sacerdote Passa Né Isso me marcou Muito De lá eu fiz A experiência Na paróquia de Santa Maria Gorete E aí entra Novamente aquela Realidade De profeta Não é aceito Em sua terra Mas graças a Deus Tivemos uma experiência Muito positiva Com a juventude Lá Uma realidade Que Que conheço Né A fundo Porque foi na qual Eu fui Fui gestado Né Cresci E de onde saí Para o seminário E hoje Para o sacerdócio Né É Mas de qualquer forma Volto como Seminarista Né E isso poderia ser A princípio Um 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 meio Pra Pra ver resistência Né Pra Pra que a juventude Mesmo se fechasse Um pouco Mas pelo contrário Né Padre Houve uma grande acolhida Uma grande aceitação Fizemos um trabalho Com a juventude Trabalho esse que até hoje Rende frutos Né E a convivência Com o pároco Né A família ali próximo E Eu digo que Naquele momento Eu pude Pude Acolher e entender A necessidade De mesmo estando próximo Saber e ter a maturidade Necessária Para bem administrar Né A minha família Estava ali do lado Mas eu preciso entender A abrangência De ser igreja Né Acolhendo a realidade Da minha comunidade E sabendo bem Administrar essa presença Da família próxima Né Então eu tiro isso Como algo De fundamental importância Para a minha vida De lá Da paróquia de Santa Maria Goretti Então Fiz a experiência Lá em Benevides Com o padre André E foi uma experiência Muito nova Para mim Né Porque lá eu tive A possibilidade de conviver Com os focolares Né De beber um pouco Do carisma Né De toda a vida Daquele povo Que de uma forma específica Busca corresponder também Ao dom da vocação Né Então a convivência Com o padre André Com o padre Adelino Né Com o padre Hélio Com o padre Antônio Que foram padres Que passaram Né Nesses dois anos Em Benevides Em Benevides Conosco lá Que passaram Pela minha vida Que me ajudaram A dizer sim Que me ajudaram A dar passos Firmes Né No dom da vocação Eu digo Isso eu tirei Eu preciso estar aberto Aos diversos carismas Né A essa diversidade De dons Eu preciso Me fazer sacerdote Me fazendo pastor Acolhendo Né Acolhendo e amando As diversas expressões Pastorais Né Ministeriais Carismas De carismas Enfim Acolher a igreja No todo Né Ao carisma de bom pastor O seu chamado Né Como sacerdote O senhor vai trabalhar Aonde Pois é Eu serei vigário Do Monsenho Cid No santuário De Fátima Né E acolhi Como dom Também Né Já convivi Com o Monsenho Cid Sei do Irmão Do pai Né Do exemplo De sacerdote Que é Pude conviver Com ele E é É um presente Né Eu digo Que independente De qualquer Realidade De comunidade De igreja Né Acolhi A paróquia da transfiguração Como dom na minha vida Me ensinou muito Me ajudou muito A dar passos firmes Né No dom da vocação Mas acolhi também Este novo desafio Né Crendo que É o senhor que chama Né E se ele chama Devo confiar-me a ele Né Que ele seja A força Necessária Para que eu possa Bem corresponder A este dom Também Aqui também O senhor teve Experiências Com a Fundação Nazaré Também Trabalho de evangelização Tivemos E o que o senhor Pode partilhar Dessa experiência Para o senhor É Na verdade Nós tivemos Experiências Específicas Pastorais Que chamamos Né Nos hospitais Presídios Né E aqui na Fundação Nazaré O senhor passou por todos Passei por todos O que o senhor Poderia falar Um pouquinho De cada um Para nós A tua experiência Na nossa primeira experiência É nos hospitais Né Tivemos a experiência No Barros Barreto O Choro Filoiola Guadalupe Né Nas diversas realidades Da saúde Dentro da arquidiocese E que reflete um pouco Do que é a saúde Né E No trabalho do hospital Vocês faziam o que No caso Nós fazíamos visitas Né Visitávamos as enfermarias Rezávamos E na conclusão Desse período Nós tínhamos a celebração Eucarística Com os enfermos Né E com as famílias O alvo Era O enfermo Né Mas também a família Que fazia esse caminho De enfermidade Com o seu ente Então É A experiência nos hospitais Ela marca muito Porque fala De uma realidade De fim último nosso E nós precisamos Acolher também Como dom Né E vamos Vamos levar o que A esse povo Né padre E levávamos uma palavra De esperança Tendo como foco O Cristo Né Entender o sofrimento Mas entendê-lo No Cristo Né Com o Cristo E foi uma experiência Muito rica Né Em todos os hospitais Nós rezávamos Cantávamos E partilhávamos A palavra Com o enfermo Mas também Com os seus familiares Depois nós Tivemos a experiência Nos presídios Né Passamos Icuaraci Coqueiro Pem 1 Pem 2 Né E ali Tínhamos uma experiência Nos pavilhões Né Reuníamos os detentos Tanto o masculino Quanto o feminino Visitamos Né E experiências Sempre muito tensas Né Porque É O sistema Cria Uma tensão Muito grande Né As orientações São diversas Não pode levar Não pode tocar Não pode olhar Não pode fazer Mas nós Precisávamos levar Esse novo Esse olhar diferente Né Essa acolhida Né Que Mais do que olhar O ato É mostrar A possibilidade Desse novo Em Jesus Né E aí tivemos A experiência Nos presídios Nós rezávamos Cantávamos Né Tivemos experiências Onde os detentos Pediam para falar A sós E falavam Dos seus medos Falavam Das suas faltas Né E isso tudo Nos ajuda muito Né Tanto na experiência Dos hospitais Quanto do presídio É Falam de realidade Que nós Enquanto pastores Vamos precisar Saber administrar E orientar Né E depois Por fim Né Todo sacerdote É chamado A ser comunicador Da boa nova Né E Então Viemos conhecer Um pouco mais Né A fundação Nas suas Diversas dimensões Né Concluímos então Essas pastorais Específicas Nas paróquias Fazendo a pastoral Administrativa Conhecendo a realidade Mais administrativa De cada paróquia Ok E como sacerdote Quais são os teus anseios? Essa é uma pergunta Muito frequente Né Padre Eu digo que Como sacerdote Eu Eu tenho um Primeiro anseio Né É corresponder Àquilo que a igreja Me pede Né Na perseverança E na fidelidade Né Eu Eu Sinto que Como Né Sacerdote A gente Sônia Salvar o mundo Né Padre Silvio Sempre Partilha comigo Né E Depois de ordenado Você sonha Salvar a todos Né Eu acho que O primeiro passo Dentro daquilo que É a partilha do Padre Silvio Né É É buscar perceber Aquilo que A igreja te pede Né Como sacerdote Eu quero Buscar isso Eu quero isso Eu anseio por isso É conformar-me Àquilo que a igreja Me pede Né É bem corresponder A este dom Que me é confiado Como sacerdote É ser essa presença Da igreja Nas diversas Realidades Da nossa Igreja Né Tem Partindo então Por essa realidade Eu te pergunto Vale a pena Ser sacerdote? Vale a pena De forma Muito serena Né Eu digo que Vale a pena São João Maria Vianney Diz que Que não nos cabe A compreensão Do mistério Só nos cabe A vivência De tal dom Né Então Eu Com o meu todo Né No todo de minha história No todo do meu ser Eu digo que Só isso Fala Do todo de mim Né Então Vale a pena Ser sacerdote Vale a pena Deixar tudo Para seguir E estando com O mestre Fazer-se um Com ele Certo Bem padre Já a gente Agradece A sua presença Em nosso meio Conte mesmo Com o meu apoio No carinho Que o senhor Pizarra No seu sacerdote No seu teu irmão Estamos juntos Aqui E de fato Conceve sempre Esses propósitos E sem dor Nenhuma Se nós temos Esse desejo De conhecer E ser de Deus Nós temos tudo Para sermos Sacerdotes Feliz E aproveitando O meu sacerdote Aqui Quem está em estado De graça As primeiras bênçãos Do meu sacerdote Recebe urgência Então o meio de hoje Encerrado o programa Dando a bênção Convido então Para o senhor Dar a bênção Sobre aqueles Que nos acompanham O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O comoae Olha... D衣